levou, que tirão bonito fui buscar a setinha pessoal, você está doido e ele estava saindo já, escapou? não, está aqui, ele estava saindo da pedra, a setinha foi atrás dele vou soltar um pouquinho a frição aqui, porque parece que é meio grandinho tirou, atravessou parece, se não escapa não atravessou mesmo, bonita corimba peguei uma linha bonita corimba caçou uma linha aqui galera olha aí a setinha foi atrás dela levou galera, do outro lado do rio, olha a distância dá mais de 20 metros meu Deus, que tiro foi esse? hahaha vamos trabalhar o peixe aqui, porque pela distância pode ser que não tenha penetrado tanto a seta que tiro lindo galera, esse tiro valeu um joinha pessoal foi buscar do outro lado do rio hein vocês viram aí né galera, que tiro doido escapou? ah, não acredito não, está aqui que tirão galera, você está doido olha aí a setinha foi buscar hein e ela nem brigou opa, agora olha aí o tirão atravessou galera do outro lado do rio, não é uma corimba muito grande, mas olha isso que tiro foi esse? nem eu estou acreditando agora acho que foi um dos tiros mais longos que eu já fiz pessoal acho ou não, tenho certeza top demais galera olha a orição na árvore dela fiatão ainda estou quietinho agora olha lá, está vindo vai vir para cá pena que está sombra onde ele está está escuro agora pegou bem ó é é é é é é Obrigado.